Música Levo-te para casa e desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana E já no meu quarto vais tirar a tua roupa Enquanto os meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca O destino ajudou-me a conhecer-te e a fazer amizade E os dias que saímos te fez nascer um grande amor de verdade Nossos beijos pouco a pouco foram ficando mais loucos Sem ninguém nos controlar Nossos lados se uniam, nosso corpo se prendia Aumentando o dia a dia Levo-te para casa e desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana E já no meu quarto vais tirar a tua roupa Enquanto os meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca Levo-te para casa e desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana E já no meu quarto vais tirar a tua roupa Enquanto os meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca O destino ajudou-me a conhecer-te e a fazer amizade E os dias que saímos te fez nascer um grande amor de verdade Nossos beijos pouco a pouco foram ficando mais loucos Sem ninguém nos controlar Nossos lábios se uniam, nosso corpo se prendia Aumentando o dia a dia Levo-te para casa e desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana E já no meu quarto vais tirar a tua roupa Enquanto os meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca Levo-te para casa e desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana E já no meu quarto vais tirar a tua roupa Enquanto os meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca